Oi pessoal, pacientes do vídeo começar pra dar um aviso muito importante pra vocês Pra quem não sabe, Vida de Herói é uma série que é feita em conjunto Entre o canal Authentic Games e o canal Tazer Craft Então cada episódio sai no canal de um e de outro Ou seja, um episódio sai no canal do Authentic e outro episódio no canal do Tazer Craft Então veja que hoje, às 10 da manhã, sai um canal do Authentic Games Pra você ficar mais aí informado sobre os episódios, galera, confira na descrição do vídeo a playlist Lá você pode ver todos os episódios em ordem cronológica Então bora pro vídeo Bora! Authentic, vamos lá que o Mike chamou a gente pra conversar com ele Ele tá fazendo alguma coisa com a armadura do Ultron, hein Eu não sei o que é, mas deve ser alguma coisa meio séria Mike! Sim, mano, vamos lá, vamos dar uma olhada Vamos acreditar aqui que eu fiz O quê? Eu peguei os arquivos desse Ultron aqui, desse robô do Ultron E juntei nessa armadura aqui Então agora nós temos uma armadura, galera, super forte do Ultron Caraca, mas isso não é meio errado, já que a gente é herói e fica usando uma armadura de vilão? Ah, mas isso aqui não é uma armadura de vilão Era uma armadura de vilão, isso aqui eu transformei em uma armadura do bem Então a gente vai usar a do bem Posso tentar usar? Mike! Pode! Veste aí, Autentic, mas tem uma coisa, mas se a gente roubou a armadura do Ultron Tecnicamente ele sabe que a gente roubou Você não acha que isso faria com que ele fizesse algum tipo de vingança? Já que a gente literalmente não conseguiu derrotar ele? Ó, tá funcionando mesmo, hein, moço? Caraca! Caramba, então, Beck, eu não sei Ele deve ter um sistema de rede se conectando nessa armadura Deve que ele até sabe que eu rockeei o sistema dele Eu tô com medo de ele fazer algum tipo de vingança, hein Ah, eu acho que não, cara Eu tô tendo controle absoluto aqui da armadura, velho Ah, então é uma boa Então é excelente, a gente pode utilizar a armadura do Ultron Pra um próximo ataque que a gente receber O que você acha? É, pode ser, peraí Eita Ah, não Eu acho que é a palavra, hein, moço Ah, não, não pode ser o Ultron Mike, Mike, confere lá no computador Ah, peraí Mike, Mike, o que é isso? O que tá acontecendo, moço? Caramba, galera Eu não sei se é o Ultron ou não Mas tem um robô gigantesco destruindo toda a cidade Caramba Bom, eu já vou aproveitar que eu já tô com essa armadura do Ultron aqui E vou com ela Porque às vezes se deixarmos ela aqui Ah, você não hackeou direito, Mike Pode ser que o Ultron Pode destruir o lugar É, então eu vou deixar ela comigo, mano Que é mais seguro Uma boa Eu vou pegar então a armadura do Homem de Ferro Que eu acho que é melhor pra esse caso, né Já que a gente vai enfrentar um robô gigante, né Ah, eu também, hein, Beck Vou pegar essa nova versão aqui Ok, Mike, eu tô pronto aqui, caramba Eu tenho todo um sistema, galera Uma HUD totalmente diferenciada, Mike Que da hora Meu nível de energia e demais Bora, gente Vamos lá, então Vai, vamos Bora, galera, vamos lá Então salvar a cidade do robô gigante Caraca, galera Ele é gigante Nossa, eu tô vendo ele mesmo Meu Deus Mike, a gente vai pra cima dele? Autêntica já tá lá Caraca Galera Eu vou lá, vou lá, vou lá Nossa, ele matou um civil Vou lá, Beck Peraí, eu tô chegando, pessoal Calma Galera, ataca Atira tudo nele, atira tudo nele Caramba, ele tá explodindo tudo Nossa, galera Caraca, eu tô conseguindo acertar Ele tá tacando muita bomba Calma, moços, vai A gente vai conseguir, velho Vai, vai Ai Ele me acertou Ele me danificou Tenta ficar atrás Tenta ficar atrás Caramba, que robô é esse, velho? Eu não sei Eu não sei, deve ser coisa do Ultron Pessoal Eu tô voltando Pessoal, eu voltei Sabe onde eu estava, velho? Por algum motivo A armadura me levou Num lugar Onde eu consegui pegar Várias armas, mano Talvez isso me ajude A lutar contra eles Tira o robô de perto Do civil, mano Só nos prédios Galera, tá muito forte Seguinte Ele reflete todos os tiros Que eu tô tentando Atacar nele Eu não consigo atacar ele Eu tô tentando atirar também Ele tá refletindo Tudo que eu tô tentando Atacar Ai, ele botou fogo Galera, minha armadura Não vai resistir muito Ele destruiu toda a ponte As pessoas Peck, Peck, Peck Você que tem melhor Essa habilidade voando Olha, pega essa arma aqui, velho E tenta dar um tiro nele, mano Peck, cuidado, galera Vai, Peck Cuidado, velho Nossa, eles estão Nossa, eles tiram a arma Peraí, eu vou tentar Atacar uma arma poderosa Que eu tenho Tudo bem, tudo bem, mano Eu vou continuar aqui Ele tá dentro do prédio, galera Ele tá dentro do prédio Nossa, ele tá com um míssel Galera Bom, ele sai de perto da ponte Onde está o civil Caraca Galera, galera Vou ter que dar um ataque especial Vou ter que dar um ataque mais forte nele, Peck Peck, cuidado Eu tô tentando atirando Nele, Maik, mas não dá, Maik, não dá Eu tô prendendo muita energia, galera Eu tô com quase 100% de energia Galera, eu tô dando pouco nele, velho Eu não tô dando certo Atrás de você, Peck, atrás de você Nossa, ele tá atacando uma laser em mim Galera, é muito dura Minha armadura não vai resistir por muito tempo A armadura não vai resistir por muito tempo A armadura não vai resistir por muito tempo Se esconde, Peck, se esconde, velho Meu Deus O cara fica aqui na nossa frente Olha, eu tô tentando explodir ele, cara Tá muito forte isso, galera Nossa, mano Ele atira muito robôs Peck, toma Tem mais uma armadura aqui, velho Mais uma arma aqui, velho Quer tentar atirar agora? Autêntico, vem perto de mim Vem perto de mim Você sabe onde eu tô? Não, não sei, moço Eu destruo tudo, pessoal Vem, vem Eu tô em cima de um dos prédios aqui Tá me vendo? Perto do Maik Tô vendo, tô vendo Peck, não deixa ele estourar agora, velho Ó, só temos esse míssil desse tipo agora, ok, velho Cara, como que eu ativo isso? Chega perto dele e atira, mano Tenta ficar bem próximo Vamos distrair ele Vem, Maik Vamos distrair o cara Ele não é nuclear? Tira ele de ver, dá pontinha Atirei Não! Ele foi pular de errado Ele deu o míssil Nossa Caraca, ele entrou dentro do outro prédio, velho Nossa, ele tá atindo muita coisa ali Galera, tá destruindo tudo Olha só, o tom de carro destruído, tudo explodido Pessoal, meu Deus, até o Homer tá aqui A gente precisa de algum jeito de destruir isso Eu não tenho mais energia na minha armadura Eu não consigo atirar Autêntico Não tem jeito mais, cara Não tem jeito Calma, 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 mano Não tem jeito Galera, cheguei Que que é isso, moço? Eu consegui alocar os armazéns de armas do último, Peck Ele tinha outro robô desse e eu consegui pegar Você tá louco, Maik Explode ele Peck, toma isso aqui, velho Tenta, usa essa arma aqui nele Ah, explodiu de novo, mano Não tem como Por isso que ele sabe que a gente vai tentar destruir ele Nossa, deixa o Maik, mano Deixa o Maik, recorre, recorre Fica longe, fica longe Fica ruim Galera, a minha energia não recarrega conforme eu vou gastando Cuidado, Peck Se esconde, velho Nossa, galera Que que é isso? Nossa, a cidade inteira tá sendo destruída Galera Maik, destrói esse negócio logo Maik, ele já destruiu um monte de gente Olha o tanto de carro, explodiu Meu Deus do céu O tanto de gente deve ter sido ferido Vai, Maik, caraca Pega, rápido, rápido Toma munição Vai, 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 vai Caraca, valeu, autêntico Essa arma vai ser muito útil Caramba, cara Ele tá destruindo tudo aqui Ah, eu tô atirando um outro tipo de missão nele também Agora O problema é que ele tá indo pro outro lado da cidade, moço Maik, cadê você, moço? Segura, segura O formador explodiu? Caraca, velho Sim, vou ver se consigo pegar outro Bom, a cidade pra esse lado parece que foi evacuada, hein, moço Sim, isso é bom, né? Vai, ele não morre Autêntico, esse negócio é imortal Eu tô chegando de novo, eu tô chegando de novo Vamos tentar usar um outro tipo de arma Toma Usa essa daqui que eu continuo com os lasers, ok? Qual, qual? Qual? Usa essa, moço Essa daí parece ser boa também Vai Eu não cheguei a testar Valeu, autêntico Vai ser muito útil Caramba, vamos lá, galera Ele tá voltando pro lugar ali Vai, vai, vai Nossa, mano O que é isso? Onde ele tá indo? Eu não consigo voar tão alto Nossa, velho Minha energia tá acabando, autêntico Eu tô aqui do lado Recarregou, recarregou, recarregou a energia Vai, Maik Ele tá destruindo a cidade inteira Cara, ele tá destruindo o McDonald's aqui Não, eu vi Tá, ok Ele explodiu Ele explodiu Pô, galera, consegui destruir ele Cuidado com isso, cuidado Nossa Caraca, olha os pedaços de destroços, velho Autêntico Mike Olha o que ele causou de destruição Isso é incrível Caramba, galera Não sei se isso é bom aí Porque a cidade foi muito destruída Vamos fazer o seguinte, mano Vem comigo aqui pela ponte Procurar por alguns sobreviventes Eu tô vendo alguns aqui ainda Dá tempo de a gente salvar eles Salva eles Vá salvando eles Eu já vi um aqui Deixa eu ver se tem mais algum outro aqui Aqui, Autêntico, tem mais um Tem alguns ali embaixo Vai, moço Aonde que tem o outro, velho? Tem vários aqui embaixo Nossa, cuidado Que o carro vai quase cair em cima deles Galera, vou ficar parado aqui É perigoso Você estraga mais ainda Nossa Sobe o Homer Deixa eu salvar ele aqui também Você, moça Ai, cara Pé, que tá vendo mais algum sobrevivente, velho No meio dessa destruição inteira? Tem aqui Tem aqui Tem esse aqui, Autêntico Tem aqui, ó Calma Nossa, ele tá no meio do fogo Calma, amigo Peguei ele Autêntico, eu acho que era esse Eu acho que era só esse Tem mais um aqui perto do carro azul aqui, ó Cadê? Cuidado, Mike Cuidado, não tinha piso, velho Nossa, moço Cuidado Tinha um aqui, Autêntico Cadê ele? Isso foi muito difícil de controlar ele, galera Eu não tô conseguindo direito Bom, eu acho que ele... Ah, não Ele tá aqui perto do carro Caramba, Mike Qual é a sua visão em cima dele? Autêntico, eu quero salvar ele aqui Peraí, eu entrei dentro do carro Vem cá, amigão Beleza Boa Vem, Peck Vou sair daqui Vou sair daqui Vou pra parte mais destruída Pra não atrapalhar vocês Ok, vem, Peck Pra cima aqui do prédio, mano Vamos deixar eles por aqui, mano Bom, galera Primeiro que a gente conseguiu salvar alguns civis, né Enfim, sobre a destruição Acho que vai demorar alguns anos Pro pessoal conseguir recuperar tudo E refazer tudo Mas foi incrível essa batalha, hein Caramba Caraca, mano E a gente precisa vingar do Ultron, velho Foi ele que armou todo esse plano Acho que ele ficou meio com raiva A gente pegar a armadura dele Devolve a armadura do Autente Que nunca mais use Esse negócio Taca fogo E vamos embora daqui Bora? Bora Vamos embora Vamos embora E galera O vídeo vai ficando por aqui Se você gostou desse episódio De Minecraft Vida de Herói Deixe aí o favorito Lembrando que na descrição do vídeo Você pode conferir o canal do Authentic Games Pra também ver os episódios dele De Vida de Herói E também conferir a playlist Pra você ver todos os episódios E se inscreva no canal Caso você não seja inscrito, né moço Isso mesmo, galera Então bala o like se você gostou E até mais Falou Tchau